A primeira visita que João de Deus recebeu no presídio foi de um dos filhos. Os advogados também aproveitaram o dia de visitas para conversar com o cliente. Essa foi a primeira semana do médium no núcleo de custódia da penitenciária Udenir Guimarães depois de sair do hospital por causa de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a diretoria de administração penitenciária, João de Deus segue aqui sem nenhuma alteração no quadro de saúde. Ele está numa cela de 120 metros quadrados com cama, sofá e televisão. Outros dois presos também estão na cela. O médium já é réu por crimes sexuais, posse ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica e também foi denunciado por estupro de vulnerável. A defesa de João de Deus garante que vai recorrer da decisão que tirou o médium do hospital. Eles devem entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal.